Fala galera aqui do meu canal, tudo bem com vocês? E hoje aqui novamente no Teardown, né? Na vila do Minecraft, só que dessa vez galera, eu tô numa vila gigantesca Não, vocês não tem noção, olha isso daqui Olha o tamanho dessa vila, é bem maior que a outra E a gente vai tá testando ela aqui hoje Como vocês podem ver, comprei uma luminária, quer dizer, eu esqueci o nome, mas olha aqui Ó, minha cara tá branca, tá amarela, vai tacar café com leite Ó, a mudança de cor Eu posso diminuir, ó, a possibilidade Não vão mais, vocês não vão mais me ver Agora vocês tão me vendo Eu vou colocar branca mesmo, porque é melhor que tem Mas bora lá jogar Bom, esse jogo Não sei se vocês sabem, mas só serve pra destruição Tá olhando o que vila? É pra destruição mesmo Vamos abrir Vamos abrir isso aqui Vamos abrir isso aqui Aham Tem nova de imagem Aham Vamos passar Passei Vamos ver galera Hum, se tem um spawn Hum Deixa eu ver aqui Terminado 800 Oh, meu Deus Mata Corre Morri Corre Morri Véi, eu fiquei preso Corre Mano Safada 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 É né Você vai ver Eu tenho minha vingança E é agora que eu vou ter Não Não Espera, cadê? Cadê? Ah, Spike Deixa eu ver onde é que tá esse cara Onde você está? Você está? Vou te matar Oxi, onde é que tá? Sumiu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre Cês gostam de me ver sofrer, né? Superman Agora eu sou o Superman Eu vou Tocar um village na cara desse cara Na cara desse cara Sai daqui Ah Agora eu matei Mata Nossa Até travou meu webcam Peraí Peraí que travou meu webcam Travou Eu só dei uma jatada De laser E o jogo morreu É Então, né Mano, também é muito pesado, hein Ai Agora sim Espere aí Restart Ah, pronto É porque tinha travado ali Oxi Vamos fazer a mesma coisa de novo Vamos fazer a mesma coisa de novo Porque Eu quero ver meu PC explodir hoje Nunca pensei que eu ia dizer essa frase Tá Spawn Terminator Veículos Veículos Cala a boca Tá Eita Eita Exterminador Morreu aí Super Superman Superman Eita 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 Sério 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 jogo Morre O que é isso? O O nariz O nariz dele? Taca nele Peguei 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 as pernas dele Vou tacar lá pra cima É Cadê? Cadê? Mentira Mentira Tem mina E tem ferro Tem zumbi Tem zumbi Mano Eu não sabia disso Não Nossa Deus Veio destruindo tudo De lá de cima Eu vou cavar Vou cavar Para baixo A Igreja Eita Eita Travando A E E E E vocês estão me ouvindo é tá todo mundo me ouvindo né porque tá muito alto então não chega de falhaçada vamos jogar mano que zoe tem creeper tem creeper alerta tem creeper explodiu o creeper explodiu ah tá pensei que era alguma coisa nova mas já sabia fazer isso sai da minha frente continue o jogo liga não galera porque eu tô gripado né gripado não é porque eu a minha asma ataca todo ano sabe o que é o superman salva vidas Vamos lá. Vocês querem ver eu morrer? Não morri? Mas vocês querem ver? Então, espera. Vamos esperar minha vida chegar no máximo. Eu acho que eu morri. Eu posso ter enganado, mas... Eu acho um pouquinho... É. Ainda não tenho certeza se eu morri ou não. Sabe de luz. Vou meter essa brada de luz nos village. Eu furei a... Eu furei o logo do... Do village. Nossa. Eu parti a moto no meio. Caraca, vai ser muito doora. Spawn. Ah, isso aqui que eu quero. O que é isso? Os dinossauros estão desengonçados, gente. Ele morreu. Coitado do tiranossauros. Coitado do tiranossauros. Então, tá bom então, né? A impressão minha, ou eu vi um nariz... Um... Um village sem nariz. Eu ia falar... Nariz sem village. Veja a minha, ó. Tá 100% focado no inglês. Vamos achar os village. Ah, que susto. Pensei que a gente tinha matado alguém. Será que eu matei? Spawn. Não tem que jogar. Ah! Ops. Não tava então. Ah, pff. só um minuto que eu vou que eu vou chorar ali e já volto pronto, voltei ai, por tá escuro o fundo aqui ai Benjamin, você tá gravando vídeo de madrugada, espera só um minuto 17 e 27, 5 e 27 imagina, não é porque eu apaguei a luz, fechei a porta e fechei a janela e deixei só minha minha light, não sei como é que fala, esqueci espera, só um minuto tava procurando a caixa pra mostrar pra vocês, mas tá bom volta aqui ele sumiu só vamos continuar o jogo não vou falar nada arrombador de porta quebra pedra quebra pedra quebra, quebra pedra arrombador de porta, literalmente arromba a parede também nossa vou arrombar mais uma porta é muito legal isso sim, eu acabei de dizer que é muito legal arrombar portas eu sou um psicopata escorpião jogou uma corda na árvore e puxou um pinheiro inteiro por que que eu tô surpreso por que que eu tô surpreso o jogo nem travou não olha lá, vai tá desinstagrando aos pouquinhos vamos continuar o jogo por favor ai Thanos começou e o Thor acabou é acabou o resto ai galera hum bati o dedo na quina da mesa ai é árvore é árvore eu esmaguei isso aqui é um bra... eu esmaguei uma pessoa com uma árvore galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado pra mim isso aqui já tá louco demais se você gostou deixa o like se inscreve no canal e hoje mesmo vou postar a parte 2 daquele jogo finalmente vou postar a parte 2 daquele jogo super liminal ou se você preferir o jogo mais bugado do mundo falou falou o que que você tá aqui ainda o que que você tá aqui ainda filha da mãe o que que você tá aqui ainda o que que eu tô aqui ainda ou